Para todas as mina firmeza, para todos os lados da peste, vai começar mais uma batalha no leste. É isso mesmo. Eu produzo. Uou, 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 ou vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, eu quero ver, eu quero ver, E o que vai escorrer, demorou, hoje eu escuro, acho a Ravena em cima do beat aqui na leste, então não tem problema, porque de mim cê pode se afastar. Então Ravena, cê é fraca demais, tô preferindo a Estelar, cê sabe mano que esse aqui é Estelar, porque esse aqui é meu lar e dentro dele agora eu vou te amassar. Porque rimando agora é esse improvisado, a surra é doutrada, agora é você e o próximo é seu namorado, certo? Porque eu já vou buscando, fazendo rima agora, aqui eu tô articulando. Sabe por quê? Você não rouba minha brisa, corintiana, modinha, não representa essa camisa. Sabe por quê? É comum, tipo Corinthians, 77, para cada rima sua você tá em jejum. E aí, pode ir pra, pode ir pra. Sem maldade os seus versos nem me abrigem, cê não vai me estulachar, é só se lembrar que o que vem de baixo não me atinge. Sou iluminada e abençoada por Deus, cê sabe que cê papoiana e cê não compreendeu. Andar, se afastar de você, iludindo o papo alegre, foi que te convoco eu faço questão de andar com cê. Sem maldade, presta atenção na caminhada, sinceramente acho que hoje cê não arruma nada. Fala muita merda, aqui eu sou de saileiro, pode falar o que quiser porque eu tenho sangue de guerreiro. Cê é fraco pra caralho, então volte uma casa, cê acha que você é bom, só que sua lima nem arrasa. Serviu pra pessoal, atacou, defendeu, respeitou aí as regras da batalha, sempre eu gosto. Barulho pro Ionghi, barulho pra Ravena, é, tava zero mas nunca faz, terminou, começa, liberta aí, produza. Ah, ah, pode ir pra, ae, 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 ae. Você citou o Salvador, só provou que é demente, MC incompetente, não ataca o oponente. Sem maldade cê tem que aprender, sinceramente cê não sabe um pingo de R.A.P. Eu ia dizer que o Salvador ia te ganhar, mas cê vai perdendo isso pra mim, nem vai dar tempo de tentar. Então fica na sua e presta atenção, cê fala suas palavras só por pura emoção. Sem maldade cê vai entender agora, que cê desmerece, só que a cima revigora. Pode balançar a cabeça e deixe escoar no clima, não quero ver sua ação, não quero ver sua cima. Demorou, porque agora cê não, nem a bula de escoação, não me assusta, foda-se. Cê vai ver agora então, vem virar o camombo alto, vem pra mim, vem, vem. Ei, 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 pode soltar o beat de ver. Vem, 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 mata ela, mata ela, mata ela, mata ela, mata ela. E aí, o que que há? Ela me atacou, você vai deixar. E aí, o que que há? Ela te atacou, você vai deixar. Ei, 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 demorou, rima boa eu entrego. Cê falou de emoção, segura a sua e não carrega seu ego. Porque cê tá falando muito que cê vai ganhar. Por isso que agora eu volto do seu lugar, porque ele, mano, eu faço aqui ação. MC novo é assim, falar o plano antes de ter ação. Então, porque eu faço improvisação. E pra você agora fica ruim na minha mão. Sabe por que aqui no ACM ele vai ganhar se cê não tá arrumando nada quem der a ele. Ei, 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 ei. Sabe que eu já vou pra frente. Cê tá falando desmerecendo um oponente. Eu sei da sua caminhada, mas eu não sou cabaço. Sei da sua caminhada e sei que seu problema é querer ser maior que os seus passos. Aê, sabe que rimar não cê é freguês. Eu sou maior que não faça assim, porque eu tô calçando 43, certo? Calma aí, Gené, é assim, vamos. Tem que aqui, cê tem que seguir o protocolo, né? A gente acabou de falar sobre a história do hip-hop, sobre como é importante seguir nossas tradições. Tudo bem, mas vamos aqui. Quem vai ser o das rimas da Ravena? Barulho pra Ravena! Quem gostou das rimas do Yonghi? Barulho pro Yonghi! Barulho pro terceiro round, então! É, se organizar direitinho, segue o protocolo, ninguém se sente prejudicado. É, 4-4, 2-2, 2-2. Mano, troca a bateria, troca a bateria. Melhor. Cê começa, Ravena? Então liberta, produza! É o bate-volta! Como foi a semana passada, velho. Nós ficou, tipo, lá, quando nós chegou aqui, mano, matava na metade toda esse cara. E aí, até o final, tá ligado? É de puro, HC, você... E aí, mão pra cima! E aí, mão pra cima! E aí, mão pra cima! Pode fazer figurinha, garota? Pode fazer? 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 Não, tá ligado no meio da sua estrada. Você já chega aí, quer tudo de mão beijada. Vai não ser maldade, agora cê perde a esperança. Isso não é ego, isso é autoconfiança. Então presta atenção que agora eu vou dizer, sinceramente, cê é fraco, cê nem tem pra rebarter. Demorou, só que agora cê perde. Você acha que é bom, mas isso mesmo se pode. Esse aqui é o momento, tem autoconfiança, eu tenho autoconhecimento de tudo que eu faço, de tudo que eu faço. Cê sabe, né, meu mano? Rima disso é passo a passo, que bem de baixo não atinge. Rima não não de terno, do de baixo não atinge. Só te arrasta pro inferno. Aê! Porque essa aqui é minha cultura, se arrasta pro inferno é melhor cê não olhar na fechadura. Ah, 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 ah. Demorou? Cê falou que meu erro é querer ser maior que o meu passo aliado. Seu erro é se militar é só em cima de um quadrado. Mano, você é fraco e isso que cê não é sensei. Porque você quer conquistar o que eu cheguei. Foda-se. Mas eu cheguei primeiro, então respeita. Se você tá perdendo um papo até então aceita. Fala até de quadrado, teu verso é desgastante. Fujo desse esquadrado e mais ainda dos quadrantes. Eu não aceito não, porque só aqui tem um preço. Cala a boca que eu não aceito, menos do que eu mereço. Então fica na sua, porque cê é arrombado. Você perde aqui, cê nem manja de improvisado. Menos do que eu mereço. Cê sabe não é infeliz, então leva esse pra casa pra você ficar feliz. Aê, tchau, tchau. Realmente eu tô na semifina. Pelo jeito que você se rebaixou, não proceder. Leve ele pra casa, quem merece mais é você. Demorou agora, cê sabe que esse é o fim. Leva ele que vai contar mais pra você do que pra mim. Você sai rebaixado, rimando, você só morça. Sai um rebaixado, eu não sou opala nem morsa. Sabe por que, rimando, agora cê é freguiça e é rebaixado. Essa sua é uma hora, um vinte e seis. Marulho pra essa batalha, família. Aê, família, sem mais delongas. Marulho pra quem gostou das imagens de Ravena. Marulho pra quem gostou das imagens de Yongui. Yongui pra praça faz. Marulho pra Ravena, família. Marulho pra Ravena, família.